Em Presidente Prudente, motoristas que poderiam ter o carro apreendido estão se livrando da punição porque não há vagas no pátio da prefeitura. Uma situação que preocupa o Conselho Municipal de Segurança que pede providências para o caso. Essa mulher que prefere não ser identificada foi parada em uma blitz da polícia. Estava com o licenciamento do carro vencido. Foi autuada, mas não teve o veículo apreendido. Ele me disse que daria apreensão do veículo, né? E só não iria ser feito isso porque o pátio estaria cheio, né? O policial afirmou isso para você? Isso. E que não ia ser apreendido o veículo porque não tinha onde colocá-lo, né? Assim como ela, muitos estão se livrando dessa dor de cabeça. O pátio municipal de veículos em Presidente Prudente continua lotado e as autoridades evitam fazer novas apreensões. Isso serviu de alerta para o CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança. A preocupação é com os transtornos que motoristas infratores podem causar. Se a sensação de impunidade impera, sabendo que pode empinar a carro, dirigir irregularmente, com documento vencido, perturbar o silêncio com barulho, sabendo que o seu veículo não vai ser retido, o cara vai continuar, vai continuar colocando a sociedade em risco. A própria SEMAV chegou a anunciar em dezembro do ano passado que queria dar fim no pátio municipal. Chegou a cobrar do DETRAN e das Polícias Civil, Militar e Federal para que retirassem os veículos. Novos leilões foram realizados, mas diante da superlotação, muito pouco foi resolvido. O CONSEG cobrou agilidade da SEMAV e do DETRAN para que providenciem uma nova área. Foram informados que era o DETRAN na capital do estado, que faltava fazer tratativas para esvaziar, porque já foi efetuado o leilão e falta retirar veículos. Na última sexta-feira, recebemos uma resposta que logo essa semana vai começar a entregar os veículos dos leilões. De fato, para que limpe o pátio e volta a ter espaço novamente para a polícia atuar e aprender veículos irregulares. O DETRAN informou que promoveu um leilão de mais de 500 veículos no início deste mês e que nos próximos 15 dias eles deverão ser retirados do local. A Secretaria Municipal de Assuntos Viários de Prudente não se posicionou até o fechamento desta edição. A Secretaria Municipal de Assuntos Viários de Prudente não se posicionou até o fechamento desta edição.